Muito bem pessoal, vamos iniciar o estudo dos artigos da Constituição Federal previstos no edital do concurso, iniciando com os artigos 1º a 4º. Neste vídeo nós vamos trabalhar estes 4 artigos que são bastante cobrados em provas de concurso público. E antes de mostrar para vocês o texto do artigo, ou melhor, o texto dos artigos, eu vou mostrar para vocês um esquema que eu montei sobre este título chamado princípios fundamentais. Porque com esse esquema você vai conseguir acertar muitas questões de prova. Porque muitas vezes a questão da prova sobre os 4 primeiros artigos da Constituição vai tentar te confundir com esses conceitos. Primeira coisa que você tem que entender, princípios fundamentais, eles se dividem em três espécies. Olha só, eu montei esse mapa mental para mostrar para vocês que nós temos os fundamentos, que estão no parágrafo 1º do artigo 1º, nós temos os objetivos, que estão no artigo 3º, e nós temos os princípios nas relações internacionais, que estão no artigo 4º. Quando a banca perguntar o que é um princípio fundamental, todos esses 19 servem. Todos os 10 que são princípios nas relações internacionais, todos os 4 objetivos e os 5 fundamentos. Todos eles servem como princípios fundamentais. Agora, quando a banca afirmar quais são os fundamentos, só tem 5 respostas possíveis. Quais são os fundamentos? A soberania, que significa que o Brasil é soberano, ele não é limitado a nenhum país, a nenhuma ordem internacional, ele tem a sua soberania e o único Estado soberano aqui no Brasil é justamente a República Federativa do Brasil. Porque os nossos Estados-membro, que fazem parte da federação, Estado do Rio de Janeiro, Estado de Santa Catarina, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de São Paulo, Estado de Goiás, Estado de Pernambuco, eles não têm soberania. Não têm. Quem tem soberania somente é o Brasil, a República Federativa do Brasil. Os Estados-membros, quando eles fazem parte de uma federação, eles abrem mão dessa soberania. Pois é. E o Brasil sendo uma federação, nós só temos um Estado soberano, que é o Estado brasileiro. Tranquilo. Cidadania, os direitos do cidadão que estão garantidos nesta Constituição, que é inclusive chamada de Constituição Cidadã. Dignidade da pessoa humana, principalmente no artigo 5º, onde nós temos os direitos e garantias individuais, nós vamos encontrar várias proteções à pessoa humana. Também é um fundamento dessa Constituição os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E a Constituição Federal, no artigo 7º, vai garantir uma série de direitos para os trabalhadores. E também, lá na parte final, vai garantir também a livre iniciativa, respeitando a existência dela. E o quinto fundamento é o pluralismo político. O que é o pluralismo político? É um pluralismo de ideias. Cuidado, hein? Tem uma pegadinha que as bancas adoram fazer, que é trocar pluralismo político por pluralismo partidário. Cuidado. Eu posso ter mais de um partido e não ter pluralismo político? Posso. Se eu tiver dois ou três partidos da mesma ideologia, eu não tenho pluralismo político. Eu tenho pluralismo de partidos. Em ditaduras, é muito comum que exista mais de um partido, mas todos eles defendem a ideia do ditador. Aí não adianta nada. Aí não é pluralismo político. É pluralismo partidário. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Pluralismo político não é sinônimo de pluralismo partidário. Se a banca afirmar que o pluralismo partidário é um fundamento da república, está errado. É pegadinha da banca e tu não vai cair nessa. Porque o pluralismo tem que ser político. Pluralismo de ideia, certo? Esses são os cinco fundamentos. Perfeito. E se a banca perguntar quais são os objetivos? Bom, os objetivos... Tem uma dica que vale a pena observar, que todos os quatro objetivos começam com um verbo. Mas essa dica não é absoluta, porque a banca pode, na prova, transformar esses verbos em substantivos. Ou transformar... Ou colocar verbos antes dos fundamentos. Então, cuidado. Não é porque tem verbo que é um objetivo, mas é uma dica que pode ajudar. Ajuda. Primeiro objetivo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Os objetivos que estão aqui no artigo 3º da Constituição Federal, eles são metas a serem alcançadas. Não quer dizer que o Brasil seja assim. Mas é algo que o Brasil busca. E busca desde que fez essa Constituição. E na prova, então, eles cobram quais são os objetivos. Bom, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Tranquilo. Segundo objetivo. Garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro. Cuidado com esse. Cuidado. Erradicar é para acabar com a pobreza e com a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E por que eu disse para você tomar cuidado aqui? Porque tem uma pegadinha que a banca faz. Olha só que sacanagem. A banca troca esse verbo erradicar por reduzir. Ela inverte eles de lugar e torna errada a frase. Por quê? Qual é a diferença de erradicar e reduzir? Quando eu quero erradicar, eu quero zerar. Eu quero acabar com a pobreza. Quando eu falo em reduzir, eu quero diminuir. E eu quero reduzir desigualdades, porque desigualdades sempre vão existir. Uma igualdade absoluta nunca vai acontecer. Então, eu não posso esperar erradicar as desigualdades. Isso seria um objetivo inatingível. Agora, reduzir as desigualdades, tanto sociais quanto regionais, é possível e deve se buscar. Então, acabar, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades. Cuida que a banca pode inverter. E o quarto princípio, o quarto objetivo, melhor dizendo, promover o bem de todos sem nenhuma forma de preconceito. Sem preconceito de sexo, raça, origem, nenhuma forma de discriminação. Então, esses são os objetivos da república. E aí vem dez fundamentos que o Brasil vai observar nas suas relações internacionais. Nas suas relações com outros países. Olha só. Nós temos o princípio da independência nacional. Claro, o Brasil é independente. A gente sabe disso há muito tempo. Prevalência dos direitos humanos. O Brasil vai respeitar na sua relação com outros países que se respeitem os direitos humanos. E aí o Brasil não deve, por exemplo, favorecer ou firmar parcerias com países que não respeitam os direitos humanos. Que no Brasil são respeitados. A autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos significa que os povos, os países estrangeiros, eles têm liberdade para escolher o seu caminho. E o Brasil não vai influenciar ou tentar influenciar no caminho que cada povo segue. Cada país vai seguir os seus caminhos. Eles têm essa autodeterminação que o Brasil vai respeitar. E por isso mesmo o princípio da não intervenção. O Brasil não vai intervir em outros países por concordar ou discordar de alguma coisa que eles estão fazendo. Também o Brasil vai ter uma igualdade entre os estados. Ele não vai estabelecer uma preferência ou uma discriminação, um preconceito contra um outro estado. Defesa da paz, é claro. Nunca se busca guerra. A guerra é o último recurso. Sempre vai se buscar a defesa da paz. E olha só, solução pacífica dos conflitos. Sabe o que as bancas fazem aqui para tentar te enganar? Elas dizem que o princípio é solução bélica dos conflitos ou solução armada dos conflitos. Não. A gente é da paz. Defesa da paz. Solução pacífica. Vamos tentar resolver numa boa. Repúdio a terrorismo e racismo. Inclusive tem, a gente vai perceber o estudo da Constituição lá no artigo 5º, tem que o racismo inclusive é um crime imprescritível e inafiançável, como a gente vai estudar. Nós temos também o princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Os povos vão se ajuntar, vão se ajudar para que a humanidade melhore. E aí nós temos o princípio da concessão do asilo político. Que a banca vai tentar te enganar dizendo o princípio da não concessão. E aí tu vai lembrar o seguinte, o Brasil pode conceder asilo político para aqueles perseguidos por crime político ou crime de opinião que venham até o Brasil buscar esse asilo político. O Brasil pode dar esse asilo político, sim. Então esses são os 10 princípios que o Brasil vai observar nas relações internacionais, certo? Esse mapa mental, ele está na tua apostila em PDF, é a primeira página dela, que vai servir sempre para tu resumir. Quando chega perto da prova, tu abre a apostila e tu sempre vai diferenciar quais são os fundamentos, quais são os objetivos e quais são os princípios nas relações internacionais. Agora vamos dar uma olhada nos artigos, olha só. Bom, o artigo primeiro, então, como a gente viu, ele apresenta os fundamentos, olha só. A República Federativa do Brasil, prazer, esse é o nome do Brasil, República Federativa do Brasil. E aí nós temos duas informações importantes aqui, a forma de governo e a forma de Estado. A forma de governo no Brasil é a República, que permite a alternância de poder. Periodicamente nós vamos votar, diferentemente de países que têm a monarquia, por exemplo, onde não tem eleições periódicas pra alternância. E ele é uma federação e não um Estado unitário. Tem países que são Estados unitários. O Brasil é uma federação, onde vários Estados-membros se unem para formar um país, que é a República Federativa do Brasil, que é a única que tem soberania aqui no Brasil, claro. E é interessante que o Brasil, ele é formado pela União indissolúvel, inseparável dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Nenhum dos entes pode se separar do Brasil. Não é permitido o direito de secessão. Isso, direito de secessão, já caiu em prova. Aí a banca dizia o seguinte, o Brasil permite o direito de secessão, isso é o artigo primeiro da Constituição. Permite coisa nenhuma. Não se admite a secessão, que é o direito de se separar do Brasil. Não. Não é possível. E aí estão os cinco fundamentos que a gente já analisou no mapa mental. Esses cinco fundamentos, então, do nosso país. Pessoal, nós temos que todo poder emana do povo. O poder é nosso, o povo, que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. O povo vai exercer com representantes eleitos, elegendo os governantes, elegendo os seus representantes. Mas o povo tem formas diretas de exercício do seu poder. Como a gente pode ver no artigo 5º com a ação popular. Como a gente pode ver lá na parte do poder legislativo, com a iniciativa popular de projetos de lei. Como a gente pode encontrar a possibilidade de plebiscito e referendo, quando o povo vai às urnas, responder uma pergunta. Então, nós temos um grande poder que emana do povo. Que elege representantes e também exerce de várias formas diretamente, como está previsto nesta Constituição. E os poderes, pessoal? Nós temos, claro, três poderes no Brasil. Três poderes na União. São poderes independentes e harmônicos. Eles são independentes porque um não vai interferir no outro. E eles são harmônicos porque eles atuam conjuntamente. Olha só. O poder legislativo, ele tem a função de discutir projetos de lei, emendas à Constituição, legislar. É isso que o legislativo faz. E também o legislativo fiscaliza o que o executivo está fazendo. O nosso poder legislativo no Brasil, que é representado pelo Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado. No poder executivo, nós temos o presidente da República, em âmbito federal. A presidência da República vai cuidar da administração pública, dos serviços públicos, de toda a parte de gestão política do nosso país. E o poder judiciário, o poder judiciário, ele vai dirimir conflitos. Sempre que houver conflitos, nós vamos buscar no judiciário um juiz que vai dizer o direito, que vai dizer quem tem razão naquela discussão. E muitas vezes, muitas contrariedades entre legislativo e executivo acabam sendo resolvidas no judiciário. Mas, professor, por que você falou que é harmônico? Por que é harmônico o poder? Que harmonia é essa se cada um cuida do seu? É harmônico pelo seguinte, muitas vezes eles vão atuar conjuntamente. Por exemplo, quem é que escolhe os ministros do STF, que é o órgão máximo do judiciário, sabe quem é? É o presidente da República, executivo, com aprovação do Senado, legislativo. Quando o projeto de lei é aprovado, sabe quem sanciona o projeto de lei federal? O presidente da República. O projeto de lei é aprovado pelo legislativo e é sancionado pelo presidente. Vejam, nós temos então esta harmonia em vários momentos na nossa Constituição. Às vezes a banca faz uma questão tão ridícula que até quem não estudou acerta. Às vezes a banca inventa que tem quatro poderes. Não, nós temos três, certo? Só esses três aqui. Pessoal, objetivos nós já vimos, já comentamos. Esses objetivos todos que começam por verbos, que é o que a Constituição quer buscar. E o artigo 4º traz os princípios que o Brasil deve observar nas relações internacionais. Aí vem o parágrafo único. Olha só, a República Federativa do Brasil, o Brasil, vai buscar a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Ah, que legal, professor. Isso aqui é o Mercosul? Não, isso não é o Mercosul. O Mercosul é um simples acordo econômico. Essa meta que está aqui seria criar uma comunidade latino-americana como existe lá a União Europeia, por exemplo. Unindo os países da Europa e juntos tornando eles mais fortes. É isso que é incentivado aqui. Isso existe ou não existe. Não conseguimos chegar a algum acordo aqui entre os países da América Latina. Mas lá em 1988, lembrem, essa Constituição Federal, ela é de 5 de outubro de 1988. E lá, em 88, já havia esse objetivo de buscar essa integração com os demais países e formaram uma comunidade latino-americana de nações. Comunidade essa que até hoje não existe. Bom, pessoal, para quem gosta de quadros, eu também fiz quadros. Vocês viram lá no comecinho desta aula, eu apresentei um esquema. Pois é, mas a tua memória pode funcionar melhor com esquema ou melhor com quadro. E aqui tu tem as duas opções. Olha que legal. 5 fundamentos, 4 objetivos e os 10 princípios nas relações internacionais. Como é que isso vai cair em prova? A banca vai afirmar, são fundamentos da República, exceto. Aí ela coloca 4 que são fundamentos e coloca no meio um objetivo ou um princípio. Por isso, quanto mais vezes tu olhar para este quadro ou para aquele esquema, como tu preferir, ou para os dois, melhor ainda, mais tu vai memorizar essa diferença. E quando aparecer na prova, tu vai fechar os olhos, tu vai lembrar daquele esquema, tu vai lembrar desse quadro e tu vai acertar a questão. Certo? Pessoal, é isso. Concluímos, então, esta nossa primeira aula, nosso primeiro encontro. Foi um prazer estar aqui com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, encaminhem um e-mail para gustavofregapani.gmail.com Que eu vou ter o maior prazer em te ajudar a esclarecer qualquer dúvida que tu tenha ao longo do estudo, certo? Segue firme no estudo que todo o teu esforço vai ser recompensado. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula. E aí